Faz muito tempo que eu joguei a sniper list, então não me julguem por ser ruim, tá? Por favor. Mentira, pode julgar por ser ruim sim, eu não ligo. Se você é ruim, desculpa cara, eu não sei nem Parma também. O capitão diz que estará surfacando em 5. Certo nas suas ordens. Esse foi o último que eu joguei também tio, o V2. Nem precisar era 2 ou 3. Era 2, V2 ou é 3, V2. Antes de subir, antes de derrubar essas armas, eu e minha equipe estarão ficando aqui. Eu posso fazer quieto. Você melhor. Vou tentar moço, prometo nada hein. Beleza, pode deixar. Beleza, pode deixar. Beleza, pode deixar. Hummm, pulmão vazio, sim. Tome. É tão gostoso da tira nesse jogador. Tem que parar o pulmão pra estabilizar a mira, velho. Tem que parar o pulmão pra estabilizar a mira. Eu não sei o que eu acertei, velho. Tá feito amigo. Eu tenho meus meninos prontos. Você acertando o B&J. E nós vamos seguir quando tudo está limpo. Ok. Até a próxima, Sullivan. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A tirada na bola é mancada, hein, velho. Can't find anything else. Can't give away my position. Should take him down quietly. And suddenly explode in the heavens. Why do we have the enemy allies in a calm night? Eu não quero entrar fora. As minhas armas Tem um cara ali, ali ó Ali Bem na bola, bem na bola Fica vendo Ah, não foi na bola Achei que o vento ia descer mais a bala Digestão, shot Ao se encaixar eu perdi um obstáculo e ele será usado como cobertura Ah Gafas cheias Ah, eu poderia ter jogado para eu estrigar o cara Ou eu poderia ter pego ele daqui, mas ele ia me ver Ah É muito gostosinho de jogar esse jogo Para quem gosta de sniper Super Não, pô, no V2 você já ganhava ponto por tirar em qualquer parte Acertou algum órgão você ganha ponto Se não acertar o órgão aí só tira o fatal Se não acertar o órgão aí só tira o fatal Puxa o arma e fiquei em choque ali Eu acho que tem algo importante em ele Você deveria ver o corpo Se não me importava Tome de barulho ali hein Escoletador É foda, está aqui para dar balas Tome de barulho ali hein Tem um carro ali, hein. Tem um carro vindo aqui, ai meu deus. Deixa eu abrir essa porta que agora os caras vêm muito, velho. Calma. Falei, como é que você estaria vendo os caras vindo ali? Vamos fingir que você está aqui, ó. Olhando da janela, ó. Agora vamos abrir com calma. Puta que pariu, eu falei com calma, filha da puta. O V2 dava para colocar armadilha, não sei se nesse aqui dá. Calma, calma, calma. Ali, 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 ó. Ele vai brincar para tirar o alvo ali. O que é que você está mirando, velho? Ai, como é gostoso da bala, velho. Cadê o outro? Subiu aqui? Não, né? Eu tenho que segurar meu contato. Eu não posso deixar eles morrer se eles foram capturados. Se eu subir aqui, ele vai me ver com certeza. Cessar fogo? O que? Investigação concluída. Ah, é porque o cara estava me vendo. Tira no olho. Exame de vista. Exame de vista, shot. Será que você não curte jogos de tiro? Mas para jogar online mesmo É assim que eu comprei eu gosto É a toque que eu joguei Dunga Dá para puxar aí, dá para puxar, dá para puxar Toma, toma, furdão Vai lá e já volta Xucrute Chamando o doutor Hans Xucrute Tá quantos inimigos? Um Marcou Calma O outro ali atrás do caminhão Ali Ok Só tem dois? Só estou vendo dois Eu dormi? Sentou ali, está cansadinho Toma Vai dormir não, rapaz O que? Não pegou Oxi, oxi, oxi Ai meu deus Oxi, oxi Agora foi Nossa, atravessou o cara inteiro Meu filho do céu Meu filho do céu Medal of Honor, eu joguei bastante já na main face Tem mais gente aqui? Ali Ali, olha Hum O cara levantou na hora Fica 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 Cirrose, shot Cara, é coração Mira certeira Só se for Tá, só vi esse cara aqui Segure Q para a Sub-R Segure F para usá-la A Sub-R Schumain Ah, aqui as armadilhas Os memes da resistência estão sendo interrogados Não vamos passar na frente do farol Porque faz sombra, né Eu sei que não vai influenciar nada do jogo isso Mas pra minha mente influencia É assim que eu jogo os jogos stealth Tem que entrar lá antes de ter muito tempo Suprise Vai zoar a Dona Florinda, foi lá. Charlie? Obrigado. Eu só precisava de uma distração. Dona Florinda é foda, velho. O weather em Ostend é melhor neste tempo. Mas a França tem melhor comida. Você é meu contato. Você é o Espírito Deserto. Eu deveria ter conhecido. Bom te ver, Viver. Sim, o Leo escolheu esse nome, não eu. Mas eles nos encontram, apesar de todos os códigos. Contraído? Talvez. Eu acho que. Mas eu não posso ser certeza. Eles tentaram nos fazer falar. E quando não... Parece que vocês. Eles mataram toda a cidade. Todos. Obrigado a um cara chamado Molar. Eles nos separaram. Alguns dos meus homens ainda podem estar vivo. Algumas em este lugar. Nós temos que... Eu vou encontrar eles. Você não está em forma de lutar. Onde podemos nos encontrar? Tudo bem, você ganha. A casa segura está secau. Tem uma casa na frente da cidade. Eu vou encontrar. Um... Mais uma coisa. Um dos meus homens, Marcel. Ele escondiu informações em um pão seco. Ele escondiu em um pão seco. O chifre foi fechado em um pão de seus tráusos. Eles não podem ter encontrado ele ainda. Veja para a casa com o bolo azul. O que mais do gato do cidade. Você não pode perder. Entendeu? É bom ver você novamente. Você também, meu amigo. Não há muito mais para ir agora. O objetivo está quase em vista. Quem é meu alvo? Française, les alemanes, sont vos amis. Calma. Eu posso ouvir as vozes por essas caixas, devem se concentrar e ter uma ideia de sua posição. Como que não morreu velho? Ta sofrendo hein amigo? Deixa eu te ajudar velho. Armoury, isso seria um bom lugar para ver minhas vozes antes de atingir o campo. Estou em suprimentos também. Eu peguei tudo que eu puder. Kit mágico ta cheia, garrafa cheia, usar bancada peraí que eu já uso. Ih rapaz, peguei outro rifle. Esse aqui é um potente, qual que é a diferença? Eu quero usar a bancada agora, como é que eu uso? Ahn, numa bancada você pode trocar e personalizar as suas armas. Para trocar um pacote de poder de fogo azul. Para trocar uma de suas armas, selecione e escolha uma arma da lista. Entendido, ok. Eu peguei. Hum, posso personalizar a arma. Cadência de disparo, controle mais mobilidade. Só que tem mais poder de fogo. Ah, legal, legal. Baixa estabilidade da mira. Aí é meio bosta né? Eu queria um silenciador. Seria um pouco bom só. Reduz recuo, cadência de disparo reduzida. Cadência de disparo já não é alta né? Freio. Reduz recuo, faz mais barulho. Reduz recuo vertical. Não. O cara pega rifle em jogo de sniper, foda. Ai, o cara acha que é só sniper o jogo. Tem hora que você tem que ficar lutando em lugar fechado, velho. Animação. Reduz bastante a carga de projétil. Voluntar de recarga. Cadência de disparo, maior. Cadência de tiro aumentada. Reduz a precisão da dispersão. Aparência, é o que importa a aparência. Metralhadora, metralhadora é massa. Vamos ver. O que a gente pode fazer? Caralho. Calma aí, calma aí, velho. Acho que de metralhadora não tem nada. Né? Deixar em qualquer outra peça de trabalho que eu encontro. Deixar um olho. Deixar minha carga em ponto para o trabalho. Ah, eu tenho essa porta, mas eu sempre faço. Não só jogador de log que diz isso, qualquer jogo que tem skin da poder. Acha o joelho para andar assim o jogo inteiro, né? Acho que esse é meu alvo. Acho que esse é meu alvo. A bateria já era dos caras. Achei que era uma bateria anti-aérea, mas deu um bom sumarinho então. A torre de radar ainda está operacional. Vamos resolver isso aí, rapaz. Aqui está o radar. Parece que a aeronave não levou o carro. Eu tenho que fazer isso da forma antiga. Outro caminhão lá no fundo. Por que você não aponta o mouse para onde eu estou olhando? Caminhões são os veículos mais comuns do eixo. Acerte o motor e os pneus do motorista para pará-los. Apareceu outro cara ali. Destruiu os pilares. Tem que plantar C4 lá. Tem que plantar C4 lá. Tá, qual que eu apertava mesmo a espada? Um pouco pra eu deitar. Tá, aqui ó. Isso. Minas... 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 Do que a gente usa... F? Ele não colocou a mina, né? Aí, foi, 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 foi Só pra testar um negócio aqui A gente tá muito longe Esse aqui é mais pra quando tem muito inimigo mesmo Esse tem uma ideia agora Tá assustado aí amigo? Fica não, você é o próximo Caralho, traquei a shot Vejo que aquele carro vai voltar aqui né Não, foi embora, foi embora Inimigo caçando aonde? Acho que eu pegou tudo útil Dentista, shot Capacete pra que, shot Beijinho na bochecha, shot Ok, acho que tá limpo Por hora Tá gostosinho de jogar isso aqui O V2 já era muito bom jogar O V2 é de 360 O meu tá aqui rodando no médio Porque meu PC já é velho pra caralho Tá bonitinho o jogo Acho que não tem ninguém aqui Que conveniente, duas torres pra destruir e duas cargas explosivas dando sopa O V2 é aquela operação pra impedir a construção dos mísseis V2 de guerra né Eu não lembro qual é a data exata Eu não lembro qual a data exata Mas teve um negócio dos mísseis V2 aí É muito legal o Sniper Elite cara Sinceramente, um jogo histórico muito legal de jogar Puta caralho Puta caralho, da onde tá vindo esse radar velho Ali, 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 ali Eu vi, eu vi, eu vi Eu vi Como é que ele tá me vendo? Tem mais alguém com ele né Nossa, tem um cara lá em cima Nossa, tem um cara lá em cima Olha ali ó Olha ali ó Aparece do lado do mapa Cesar Fogo quer dizer que matou todo mundo da areia ou que sabe de você Corpo encontrado Tem gente atrás de mim então Investigando Fuck me Já volto Uuuuuh Huhuhuhu Tá baixado por quê MOLOCO Levanta nessa PURRA CARALHO E VOCÊ AÍ Issa Rapaz É Rapaz É Rapaz É RAPAZ Tá baixado por quê? É Esse tipo Caraca, é muito gostoso ver isso, é tipo o X-Ray do Mortal Kombat e a distância do vídeo. O cara mandou um passinho ainda, o cara mandou um passinho ali, velho. Suave. Mas não precisava desse medidor de... Esse negócio falando que os caras estão atrás de mim, é necessário isso. Cara, eu vou aproveitar que eles estão meio distraídos, caçando cor pra caralho aí. Eu vou passar voando aqui, velho. Ih cara, eu vou passar voando, volta, 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 volta. Vou ter que botar umas armadilhas aqui, velho. E aí Granada, TNT Caralho, não é possível. O cara é muito bom de reflexo. Dentadura, Shot? O cara vai tocar o alarme ali, velho. O cara vai tocar o alarme ali, velho. Aiaiaiaiai! Tem cara de tocar de mim. Caralho, eles acusaram o alarme. Ah, aí ficou feio, né velho? Puxou o alarme e ficou feio. Tocou o alarme e ficou feio. Começa de novo. Ah, no jogo esteve o cara toca o alarme? Como assim? É um fracassado, né velho? A missão fracassou. Deixa os caras lá atrás de mim mesmo, foda-se. A missão fracassou. A missão fracassou. A missão fracassou. Podem falar com todos. Sim, mas os alunos podem te apanhar. Não você se vê o problema? Bom! Ah, é muito bom esse jogo. Vai se fuder, é muito bom. Ah, não tem como, cara. É muito divertido, velho. Se eu plantar explosivos nas pilares do radar, eu deveria ser capaz de levar eles. Talvez eu possa encontrar algumas das armadilhas alemães. Acho que o V2 também tinha nas explosões. Se eu não me engano. Queria achar onde estava o alarme deles para desativar, velho. Fudeu, 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 fudeu. É péssimo ele ficar na estrada, né velho? Tem torre de vigia lá no fundo. Certo. Não tem perda. Passe para cá. É só destruir a parada amigo, ele não vai saber quem está aqui Nem foder que o cara não morreu, mano Impossível Certinho o tiro Ok Isso vai deixar os caras levemente abalados Tirei do susto, não deu Foi Não, não, não Tocou o alarme agora, ô filho da puta Ai, fodeu, 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 fodeu Até acertei dois, hein Não acertei dois Ai, fodeu tudo Tô ligado Que alerta, né, velho Mas eu tinha que pintar a luz ali Ah, me mata, não Me mata, eu não gosto quando fica assim feio, tá feio Ah, me mata aí Me mata aí Leroy Jack Ah, que dói, é bom demais, velho É assim, esquecido Faz barulho pra caralho a arma, velho Normalmente no Sniper Elite Quando você atira de sniper tem que esperar algum barulho que te esconda, né Então tipo, alguma nave, alguma nave Algum veículo passando, tiro, bomba, qualquer coisa que atrapalhe o som deles ouvindo a sua arma Mas não tem nada pra destrair aqui, então tô tendo que me virar, velho Vou pela beirola aqui, ó, pela beirolinha Tem dois caras na torre lá Tem um descendo a escada e um na luz Aliás, o da luz Tinha um descendo a escada aqui Se eu acho marcar inimigo também acho muito suado nos jogos, velho É tratar o jogador como um imbecil, velho Não é capaz de nem usar muito esse binóculo aí É conveniente, achei... Ahhhh Infelizmente eu não sou coringa, né, velho Não tenho pé de cabra Ia desabilitar a luz do bagulho, velho Vou ter que achar um pé de cabra lá atrás, velho Deixa o acampamento que pra trás deve ter, velho Aí eu desabilito a luz deles O cara do Stair parece o Bradford? Não. O Bradford jamais faria alguma coisa assim. Podia pular aí, né? Caralho, ele pula pro Atzimato sem prestar. Aqui, deve ter. Sabotar cortina de som. Armar explosivo e granada. Mas vai disparar quando... Ih, rapaz. Valeu pela raid, Rugito. Sejam todos bem vindos aí, velho. Estava jogando Final Fantasy. Nunca joguei Final Fantasy, acredita? Me julgue. Investigando. Eu só queria um pé de cabra, velho. Infelizmente ser o Coringa é difícil nos dias de hoje. Vivemos em sociedade. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Tem muito importante do meu lado, ela é onde? Perto do caminhão. Ah, mas é que eles colecionavam lá. Isso aí não me importa, não. Sim, eu não estou vendo esses documentos. K98K com silenciador. Aí eu estou conversando, amiguinha. Ah, tem pet cabra aqui não. Eu estou conversando com todas as coisas que eles dizem. Meu plano foi para as cucuias. Quão bom será que é esse silenciador? Jogador avistado? O que é isso? Da onde? Não pode, mano. Cair não pode, né? Que isso, cara. Ficar correndo em campo aberto é meio difícil, né? Relaxa, relaxa. Relaxa, relaxa, relaxa. Não, relaxa. Não tem ninguém aqui. Não tem ninguém aqui. Não tem ninguém aqui. Não tem ninguém aqui. Nunca existiu. Infelizmente a inteligência artificial é muito avançada. Ah, mas eu não quero fazer stealth, mano. Não quero sair tirando com qualquer Alphidate, velho. Não, não, me mata aí. Vai, foda-se. Defaz, defaz, defaz. Me julguem, eu jogo stealth assim, gente. Não gosto que fique feia a cena. Faz parte, faz parte. Ah, cara, aí você estrega o jogo. Aí, aqui, aqui é bom. Aí aqui eu quero pegar a silenciada. Beleza. Queria muito ver o quão bom esse silenciador era. Tem uma casinha aqui que pode ser um esconderijo bom, hein? Só tem que ver se não tem ninguém lá. Caminhão... Ah, eu não me importo com esses documentos, não, Felipe. Nem se preocupa, velho. Longa grasa. É um lugar melhor para esconder. Aqui foi de onde eu vim, né? Só queria que a gente tivesse um pé de cabra aqui. Isso. Ah, dá para olhar pelo buraquinho também. Legal. Legal. Na época eu troquei de mão, né? Ah, meu Deus do céu. Nunca vou achar esse sniper de novo, velho. Complicado. Complicado, hein? Complicado. Complicado. Não. Eu acho que era ela brilhando aqui, mas é um pingo de chuva. Não, o bagulho brilho não é chuva, mais fácil eu reloadar, foda-se É, nem sei mais qual que é, velho Deve ser esse, não, esse aqui é o que o cara me viu, é o de 1 e 3 Aí que eu tô do lado dela, merda, não poder trocar de mão com ela É pra eu salvar o manual, salvar o jogo Só pra não ficar dependendo de auto save Pô, tinha um canhão atirando submarino, podia continuar atirando pra poder tirar sniper Obrigado Pra eu entrar por aqui Também não sei o quão bom o silenciador dessa arma, vou testar E se aquele sniper me vê, se ele não me vê eu não vou nem atirar É ele me vê Por hoje não é nem ele que tá me vendo, é esse cara aqui É um cara mais perto Aqui é grama alta, né, em teoria Metade costas Cacete, velho, eu só quero usar minha pistola Tem um cara na trincheira com ele ali Tem uma galera aqui Não sei se essa grama conta como cover, acho que é grama alta, né Não Me viu? Me viu? Essa grama não conta como grama alta, hein Combate da onde, mano? Olha quem tá me vendo, cara Pelas barbas do profeta, né, velho Eu vou te contar, mano, os caras com a visão ali da alcance É esse aqui que eu só vi? Nem sei É esse aqui Com três caras ali, acho que eu vou tentar jogar uma granada ali E ver se eu acerto os três, velho E ver se eu acerto, né, velho Lucas Cabral, obrigado pelo falso, sou bem-vindo Esse arco de tiro tá meio estranho, velho Se eu jogar ali não vai explodir neles E granada não é, muito stealth, né, então Para de jogar sniper no chão, meu Deus do céu Ih, rapaz, o cara tá subindo aqui O que você tá segurando? Ah, tá, binófilo Será que essa pistola tem silenciador? Porque a sniper faz muito mais barulho que uma pistola, né Não ainda tem uma pistola Não ainda tem uma pistola Ah, porque que o outro me viu lá, velho Trença, você deve manter me fora de vista Ok, me dá perto do radar Três quartos, então É melhor ficar alerta Ih, rapaz, nem vi você Ih, rapaz, nem vi você O cara ativou o alarme nessa porra Tá, eu vou testar o sniper aqui Só que assim que eu ativar o sniper Aquele cara lá atrás vai conseguir enxergar já Não, então Mas aí eles enxergam o corpo, Felipe Não adianta Cortina de som, vamos ver O que que é que isso faz? Ahhhh Para de ruido Aí os caras não vão suspeitar Porque eles não vão ouvir o barulho da arma Ahhhh, mas ele era um gênero Não era um gênero Agora eu tô aqui em play Aquele cara tá na toa aí, né? Peraí que não tem mais carro pra usar, mas aqui o sniper não vai me ver mais, né? Até encher eu consigo ir, mas aí, né? Já viu. Ui! Dor de estômago Tá, 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 tá Já vi onde ele tá mais ou menos Na verdade não É que fora que a mira não foca onde eu tô olhando, velho Eu não consigo ficar mais gráfico Aqui? Não, não, não Que combate, meu Deus, que maluco Nem sabe que eu tô aqui A gente sabe que aquela ali é a última posição que eu tava, né? Eu imagino Agora que eu eliminei o cara do holofote, eu vou lá pro holofote, velho Não vou ficar aqui nesse campo aberto não, velho E pela tua gentile não tem escada Não, não tem, ela é aberta Não tem escada Precisa achar alguma coisa pra fazer barulho aqui, velho Eu precisava muito também de um pé de cabra, velho, mas... Tipo, eu tenho 5 mil coisas que daria pra eu abrir aquela caixa de força ali, mas... Aqui não precisa mais, né? Eu já estourei o holofote Sem alarde Vou até salvar aqui pra não ter que voltar tudo, né? Vamos criar outro Tem um cara lá ainda Cessar fogo, aparentemente a galera tá de boa Se ele morrer lá em cima ninguém vai ver o corpo Porque não tem ninguém patrulhando lá em cima Certo? Certo? Tá aí agora, como é que eu... Eita Tem uma... Um negócio de pedágio que eu esqueci o nome aqui, velho Chancé lá, né? Tem um caminhão ali pra fazer barulho, hein? Peraí, deixa eu ficar nessa grama aqui Vai pra grama, vai pra grama Vai pra grama, rapaz Tem dois caras, né? Eu tenho garrafa aqui, né? Se a gente pegar e jogar uma granada... Não, não... Uma garrafa aqui, ó Aí fala, é? Que porra é essa? Sonora detectada Investigue Quando ele virar é vapo, hein? Estou parado com uma lince aqui Parece a dar o boc Quieto como um peido silencioso, velho Se fudeu, parceiro Estou tão foda que eu cortei o Riot e matei, velho Assassin's Creed Elite É, rapaz Vai achando aqui o cara que... Tá moscando, velho Tá, agora tem um cara lá dentro... Mas dá pra passar pela chancela já Vão ser o cara lá dentro... Basta Tira 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 Não há nada mais para encontrar. O que ele falou? Quem está aí, mano? Não, 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 não está tão bonito não 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 vamos estragar isso. Não foi? Quem está aí, mano? O que ele falou? Quem está aí, mano? Pra variar, eu larguei o sniper no chão, amigos Eu posso armar explosivos no cara, velho Ok, isso é legal pra caralho, porque aí o cara vem se investigar e toma Tem um bunker ali que acho que vai me levar pra dentro da toa que eu preciso ir É porque esse sniper aqui pra algum tiro ali não põe nas costas, não sei porquê Tem que ver se eu consigo deixar ela fixa depois, porque eu acho que ela não tem bala pra você recarregar É limitado Salvar, né, velho, é bom Encontrado tudo dando certo Muito grande pra enfiar atrás? Pode ser, velho Pode machucar um pouco Vou dar um bizuque que tem aqui antes de eu tentar entrar naquele lugar ali Vamos ver Investigar, investiga o corpo que eu coloquei no explosivo lá Ai caralho, tem um cara ali Cacetada de agulha Ah tá, ele tá patrulhando as duas portas ali pelo visto Ah, nem fudendo, velho Tinha um cara Eu achei que só tinha esse cara, mano Ainda bem que eu salvei perto Não, não, não pode ser assim Ih, eu tenho um menu de habilidades, eu não sabia disso Não tinha isso aqui no V2 não, velho Combate Equipamento Corpo Alcance de foco aumentado Reforço de vida Generação de vida Generação de vida começa mais cedo A verdade é que acontece aqui no foco persistente E põe a Generação de vida, acho que é uma boa Eu posso usar esse rifle de sniper Sniper rifle Espero o cara voltar lá Beleza Aí vai ter esse cara aqui agora Ele está aqui provavelmente Ele está aqui provavelmente Moscando Aí a gente vem aqui Mexe no corpo, no corpo, no corpo Não, filho da puta Puta que pariu Armei explosivo de granado, o cara vai vir investigar Não, filho da puta Isso é o que ela disse Vamos ver se vai dar certo, se der certo Será minha maior vigariz Se não der certo a gente vai fazer e dar certo Eu vou colocar o corpo na porta ali que ele está patrulhando E ficar só esperando Cadê o cara, velho? Cadê o cara, velho? Porra, não é tão grande assim ele daí, não é possível É só ameaçar essa aí que ele vai aparecer ali, fica vendo Não, não Tinha esse aqui fora e tinha um que ficava na porta ali O que está ali dentro do uniforme dele é mais claro Diz que era o uniforme era escuro Tanto que ele nem sai daquela porta ali É um cara que estava aqui fora mesmo Tava brincando comigo, é uma pegadinha, né? Ah, fodeu O cara está aqui agora Só que ele não está vendo Vou ter que deixar lá mesmo Achei que dali ele ia enxergar Mas também não é impossível Tá, vou embora Pego o corpo Pego o corpo, pego o corpo, pego o corpo Carregar Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, vamos ver Ai, caralho, tem um corpo Cara, que merda Investigando Investigando Esse jogo é sensacional, cara Meu Deus do céu, mano Esse jogo não tem como, é muito bom Diversão Diversão Ih, caralho Alguém está gritando aí Isso me lembra daquele vídeo daquela mulher Ela fala, ah, é por isso que eu odeio videogames Porque eles apelam para fantasia masculina Aí mostra essa cena aqui Calma, calma Calma, calma, não deu F ainda não Eu acho que eles não sabem onde eu estou Resolvi a explosão, mas não estão vindo para cá Então Precisar fogo Precisar fogo, ok Vou subir no meio de baixo Vou subir no meio de baixo Espera Espera, é aqui que você quer escalar, amigo? Tem gaevota Tem gaevota aqui Mano Gaevota merece, velho Gaevota é chato pra caralho, velho Calma Calma Cider pavio Lento Ok, então aqui ó A gente vem para cá Será que conseguiu tirar dali? Daquele fundo ali Eu acho que não vai ter tempo de descer Deixa eu salvar Salvar porque não sei se vai dar para atirar dali Eu ia acender o pavio lombo do mais longe Dos dois na verdade E depois sai correndo Pega todos com um tiro Só precisa explodir uma Aí explode a outra Pessoal Estou falando das gaivotas Realmente, né? Eu devia matar aquelas gaivotas lá Espera aí É questão de honra Gaivota é tipo pombo, velho Não merece existir Calma, calma, calma Se não tiver uma conquista para matar as gaivotas Se não tiver uma conquista para matar as gaivotas eu vou embora Se não tiver uma conquista para matar as gaivotas eu vou embora A gente 20 anos de curso e o cara ainda não sabe resgatar a coisa do canal É foda Leandro oficialmente cancelado Está colaborado com o fim do meio ambiente Tem alguém subindo aqui? Não encontro o bastardo não, calma Eu tenho que ficar... Ai, caralho, me perdi É ali, é ali, é ali Na verdade é daquela porta, lá de trás Puta merda, não dá pra descer aqui Puta merda, o cara está aqui This sniper rifle looks good This grass could make some useful cover This sniper rifle looks good Now... O que é a sniper rifle? Doido deothor Derapeuta 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 Escutando o equipamento que o cara tem, ele tem que levantar travado mesmo, se levantar rápido tá errado Tô na carga Só que ela tá ali E a outra, não dá pra chegar aqui não hein Um pouquinho mais pra esquerda, subindo aqui Tinha uma tirolesa pra pegar ali, é impressão minha Dá pra ter feito muito mais legal Dá pra acionar os dois pavio lento e descer pela tirolesa, certeza Agora eu fiquei triste Eu não sei se eu tenho a cabeça não O radar está abaixo Não há jeito que isso seja uma fixação rápida para os nazis Foto save Pior que eu salvei antes né Acho que não Espera aí Esse vai ser mais bonito Vai ser mais bonito Tirolesa é muito style Tudo pelo cinema né gente Vamo lá Vamo lá ó Então Também não senti Não senti Não senti Volta 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 Tem que ser o rápido É Infelizmente O lento realmente é muito lento Quem diria Pera Quando outro explodir Agora eu senti Agora eu senti Agora eu senti Agora eu senti Agora sim Putz Acredito isso ai Ficou muito mais bonito Porra Quando o cara é diretor de cinema Não tem como não Celo O que eu morri? Onde que eu morri? Foi lindo pra caralho Clipe saiu digno de cinema Oscar Will Smith chora no banho Cara já ouvi o ditado Caras legais não olha para explosões Não explodiu do meu lado Eu não senti Eita p**a Tá vindo uma galera aqui Eita p**a Mas tem que limpar desde o momento que foi feio E o momento que foi bonito Pra comparar tá? Por favor Como é que eu vou passar ali, velho? Aí é foda Então depois eu faço Acho que é os caras do bunker ali, né? É, os caras do bunker Que nem sabe que todo mundo já morreu aqui Dá pra ir pra trincheira e pegar eles, velho Tem um cara que tá patrulhando a trincheira aqui Olha, pistola, pistola Será que você para aí ou corno? O cara não morreu com esse disparo? O cara é brabo, hein? Fatiou Passou Fatiou Passou Fatiou Passou Fatiou O cara é 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 o Me pega aqui, toma! Tómele! Só queria deixar o caminho, velho. Trença, você deve me manter fora de vista. Me aproxima do radar. Mais perto, então. É melhor ficar alerta. Cuidado aí, velho. O cara tá maluco, velho. Tá matando todo mundo, mano. Cuidado aí, velho. A qualquer momento ele vai aparecer, velho. Fica de olho aí. Tô de olho aqui, velho. Relaxa, tô de olho. Ih, dá tempo não, gente. Desculpa aí. Mata o cara, velho. Você tá dormindo aí? Meu Deus do céu. Boa tarde, senhor. Eu só meti o Vazares agora, velho. O que é isso? É... Eu acho, né? Aqui sou eu? Aqui sou eu Guardar informações e esconderia da resistência na cidade Elimine Steffen Beckenhoff É bom que o alarme chama a atenção dos caras que estão nesse lugar que eu estou indo agora Ponto azul? Ponto azul é um ponto favorável A viagem de reconhecimento vai estar na posição favorável neste local Mas eu duvido que seja para atirar onde eu preciso ir Vamos fingir que o alarme foi o propósito da gente no final Isso parece uma grande arma Deve ser o que atingiu a submarina Eu preciso encontrar e tirar ela Tem um cara aqui? Mais de um Será que tem alguém, amigo? Você fica quieto aí agora, hein? Isso é o fado de ser o bicho É isso, fado de ser o bicho Eita 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 Tem um cara que está patrulhando aqui, ele vai encontrar esse corpo alguma hora Aquele cara ali, só questão de tempo, sniper é paciência É o jogo da paciência Quando explodir é o sinal, para avançar Tem mais para arrombar aqui Está explodindo isso aqui não vai ser uma boa ideia agora Não é possível que ele não encontre com o corpo, o cara é cego Não, calma lá O cara é cego Opa, investigando Acho que agora foi Atenção, olho no lance Vou chamar o cara lá em cima que está investigando Não, não, não Deixa eu ver se é dali que está saindo tiro Não, é mais para baixo Tem dois caras Dois caras e nenhum deles enxerga o corpo Não é possível Acho que ele enxergou Acho que ele enxergou Já vi o cara olhando para cá O cara está do lado do corpo, não vai lá Essa música parece muito igual de For O cara mandou um monkey flip ainda Tem um carro vindo aqui Se eu vim ver o macaco Cadê o macaco? Não sei se foi ele que foi ele sim Esse som ai amigo, que coisa hein Tem corpo a corpo também, a câmera é muito boa Meu coração, meu chaveu Parece que eu peguei tudo bem útil Show me monkey Esse é o da tartaruga do Kung Fu Panda? Deixa eu pegar as garrafas aqui Só pra seguir né Porque aparentemente o jogo não é pro alcoolismo Não vai conseguir Sai da frente satanás Então seja lá o que estava dentro do cofre Já era né Tudo isso pra pegar uma mina Que nem explodiu, como que não explodiu? Deixa eu ver o que é isso Deixa eu ver o que é isso Ah mas eu to ligado o que é isso É do Sekiro Eu to ligado Eu to falando do outro que a Meg mandou Do show me monkey Assim Assim é porque se tivesse dinheiro ali dentro também Já era né Explodiu o negócio Olha que esse mato aqui não serve Parece esconder Feito Será que tem aquele bunker ali que está saindo as armas? Side Quest O que você é aqui? É que são os cavalos. Nós aliás em cima das patrulhas. Não penso nenhum caminho. Tomem lá! É muito bonito. O corpo humano é lindo. O que é isso? Eu só tô agachado porque eu achei que tinha alguém aqui dentro, mas eu tenho compaixão pela perna do protagonismo Bom? Isso aqui não é um bunker Bom? Sim, rico! Sério que é o barco ali na... Tá me enxergando, cara Não vai nem aliado esse barco, não? Eu diria que o tiro tava vendo aqui, mas eu acho que tava vendo essa luz então Deixa eu olhar pra lá e ver se tá vendo da lá É, dali Tirar no barco pra quê, pô? Tem que esperar a cover da... Do míssel que os cara tá atirando aí, senão vai fazer muito barulho Pra aparecer a luz e o som ali em cima dá pra tirar Ainda é que o tempo é curto hein, mas vamos lá Acho que tá chegando o momento... Canhoneiros são velozes e resistentes a dano Cadê o som aí, jogo? Tá longe pra caralho Acho que ela deu uma volta na praia Não tá mais do meu lado Aí é foda Só porque chegou o som agora, velho Tem uma tirolesa aqui, por que tem uma tirolesa aqui? Já me pergunto Vamos descobrir Deixa eu salvar, faz tempo que eu não salvo né, velho Hummm Dá pra assoviar daqui? Enemigo caçando aqui? Por quê? Oxi, oxi, oxi 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 Tá o cara dançando ali ó Agachadinha, 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 agachadinha Agachadinha, agachadinha Agachadinha, agachadinha Vou te pegar Essa é a galera do avião Boa tarde Boa tarde senhores Me deixem testar uma coisa que eu sempre quis fazer Peraí que eu rearmo Eu queria acertar os dois e não acertei ninguém Ai meu Deus do céu Esse jogo é muito bom Caralho Que divertido, velho É muito divertido, eu já sei como Juro que eu tentei acertar os dois Não foi pegadinha Cê é surdo, caralho? Cê é surdo, caralho? O cara tá brincando comigo, né? O cara é surdo, velho Já pode virar artilheiros, né? Porque o gol que você acertou foi incrível Como assim, gol Amigo Esse cara tá brincando comigo É pegadinha, né? Finalmente, né? Vaz? Não, Vaz não Vaz é Far Cry, é outro jogo, amigo Vaz não Pera, pistola, pistola, pistola Sam Fisher Ali, ali, ali está o cara, ali Eu vi, eu vi o cara Silêncio, silêncio, galera, silêncio Silêncio Vai tá calma Esse fodeu Achou que eu tinha acabado? Achou que eu tinha acabado? Tá brincando comigo Tá brincando comigo Eu mirei, velho Tá tirando, hein? Ah, tem que destruir duas vezes Aparentemente Meu Deus, é muito difícil Acertar veículo sniper elite Não é comigo Foda-se K98k potente A bastante poder de fogo Pouco controle Eu quero explodir o mar Qual que é a graça de explodir o farol? Eu quero acertar esses tiros sem essa mira auxiliar aqui É um desafio, velho Isso é louco Muito difícil, velho Olha a curva que o negócio faz, velho Tá maluco Sabotar com o sensor mais explosivo Eu achei que ia ser um bunker pra explodir Mas aparentemente não, né? Não apareceu nenhum lugar pra plantar carga aqui Somente invasão Ah, é Esse jogo tem um negócio que as pessoas podem invadir em seu jogo, velho Pra te matar, eu não sei como é que funciona Mas tá habilitado Você não viu nada? Caralho Você não viu nada, amigo Caralho, ficou feio Porra Eu não sabia que tinha gente aqui, velho Again Mas agora a gente já sabe macete Sobe até aqui Aí vem pra cá Já subia Subia mais uma vez Tem que subir a sete vezes Só na sete porque ele escuta Seis Sete Oito Nove Aí foi Aí na nove, na nove Na nove ele escuta Olha lá Na nove ele escuta Corte rápido Faca É tramontina É tramontina É tramontina Não deixa a potência aí Por que isso tá brilhando aqui, velho? Por que isso tá brilhando aqui, velho? Aí a chuva caindo Tá, então se tem gente ali Tem gente ali, né? Aparentemente É algum lugar por ali Que eu desci a tirolesa E os caras me explodou ali Ah, você achou outro bunker, amigo? Quando eu tava procurando aqui Eu achei que esse era um Porra nenhuma Baioneta Baioneta É o jogo que tem que jogar com uma mão só, né? Muito difícil, velho To pular nele que nem uma agua, hein? Vou pular nele que nem uma agua, em Caralho, aí foi psicopata Mano Aí Aí foi psicopata. Sou obrigado a falar Vocês viram isso? Porra Solta O outro cara não vai ver daqui Ele não vai ver daqui, acho que aquele cara não anda Só se eu fizer assim Eu sou muito maligno Como eu gosto de jogar esse jogo Eu sou muito maligno Pronto Tinha mais um cara lá dentro Eu sou muito maligno O cara é um Special Ops Special Ops é foda Tem o poder do protagonismo Mas o cara é Special Ops Hum Acho que aqui não tem mais ninguém Deixa eu dar uns save games aqui Tem cheiro pro barco não me ver Tem cheiro pro barco não me ver Pra dar uma imersão não tem cheiro Fatiou Passou Fatiou Passou Pega a carga né Que eu experimento Aldrei Tô Arros Fatiadas Tain Aquele ali é o bunker? Pô, o outro que eu fui lá atrás parecia muito mais um bunker que aquilo. Quem que está investigando? Tem um cara ali, tem um cara ali. Se eu derrubar aquele cara ali, eu só preciso da cobertura de som. Ih, rapaz, tem dois. Tá, aí complica um pouco a minha situação. Não tem grama alta ali, vamos esconder desse lado. Se eu passar por aqui, tem arame farpado. Bem no cantinho aqui, bem no cantinho. Mato dois com um tiro curvo igual no procurado, aí é foda né? Só um girinho no Jolie. Me falta lábios. Seria muito bom botar carga aqui só para dar um sustinho. Eu estou muito louco. Sei que a gente não vai passar por aqui. Eu vou colocar aqui. Fudeu, 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 fudeu. Esse é o cara que vem até aqui, na ponta? Olha que tal! Pera, 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 porque se eu subir ele vai me ver na hora aqui. Façou o seguinte, pera, eu tinha uma ideia. Garrafinha, ali. Vai lá ver? Vai lá, vai lá ver Tem um negócio legal ali Vai lá, vai lá Não quero nada ser bem-vinda Então né Então né Não foi a do bunker, foi a da mina Mas acho que o cara estava lá já Ela faz duas explosões simultâneas Nos jovens no canal podem me agradecer depois Eu e os jovens Acho que eu peguei tudo o que posso No outro lado Invagindo por Jagger, Franco Atirador Temido Jagger e Franco Atirador Usa o foco para ver a visão Pá 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 Fudeu Ok O cara deve estar esperando no meio de 500 soldados lá Invadiram, invadiram, tem outro jogador em algum lugar lá na frente E aí E aí E aí E aí E aí Que merda de lugar para o cara ficar velho, não queria entrar aqui velho. Não tem nada a ver com o vazão do eixo, eu acho. Pelo menos eu acho. Não tem nada a ver com o vazão do eixo. O cara está muito buqueado amigo, porque até agora eu não vi nem sinal do maluco. Estou vendo se encontrou uma movimentação suspeita, mas até agora só tem bot aqui. E se eu matar alguém ele vai saber onde eu estou. A menos que eu mate melee muito buqueado. Acho que eu não posso salvar o jogo durante a parada. Essa casa é um lugar muito bom para ele ficar de sniper. Não tem nada a ver. Olha, dentro do geógrafo o encheador foi descoberto. Foi? Não tem nada a ver. Estou muito perto dessa mina aqui. O que mais que eu posso colocar aqui? Shoe mine, aquela que você tem que pisar? Ah, não sei. Mas sei lá. O que acontece com esse carro aqui? Não tem nada a ver. E se derrubar a mão. Cara, esse foi o quickscall mais bonito da minha vida Foi o cara da missão, o bloco está escondido Primeiro que lute para vir atrás de mim O que é o Jäger? O que é importante? O Jäger está ligado Não, ele é do Eixo também Eixo é da Alemanha, lembra? É como se fosse um sniper alemão me caçando Como é que eu desço aqui? É, matei o cara Eu estava com medo de matar qualquer um porque o cara ia me ver, mas acho que ele não tinha nem inteiro onde eu estava É difícil cara, não é igual Dark Souls porque você chega no oceão onde você está O que é que eu desço doido? O que é que eu desço doido? Vira para o outro lado, você que está aí atrás Vira para o outro lado, vira Vira para o outro lado Vira para o outro lado, vem aqui Eu nem precisava matar você, mas o cara parece que está parado lá também, só esperando dar uma hora né Ficar em rua assim não vai dar certo né O que que é aqui? Tem um ponto aqui, não sei o que é isso Eliminado por imobilidade, o cara levou o sniper muito a sério, ficou parado desde que chegou Ai meu Deus Ai é foda Estou procurando o ultimo bunker também O ultimo bunker na área, uma vez que ele saiu, nossos garotos vão ter uma corrida na praia Tá, está pertinho do objetivo É, foi a vitória, vitória, vitória Não importa como foi obtida Ai é foda, estragaram a bandeira da Noruega com os povos símbolos ai Estragaram a bandeira da Noruega com os povos símbolos ai E ai é foda Muitos E aí E aí E aí E aí E aí Que tá perto do bunker isso aqui Luke e Gerard... Muitos meninos Rifle tanque... Time to blow a hole in some armor Meu chapéu, o que que eu vou fazer com um anti-tanque aqui velho? Será a bandeira real de armas do exército alemão, na época sim parece a da Noruega, é igualzinho da Noruega, só tem o símbolo Puta merda né velho, não tinha visto que tinha outro cara aqui Aqui é agente 47 também filha Eu achei aqui não Agora vem, agora o pai tá de Rambo aqui Aqui que tem uma mira de sniper na anti-tanque Ah, dá pra furar blindagem Ah, entendi agora Tem cara aí não toca alarme, tem cara aí não toca alarme Meu Deus do céu, meu banana inteiro O o o o x Eu só quero desligar porra do bunker velho, você tem que tear de todos Ah! Eu vou ter que decorar como é que é esses alarmes pra ver se dá pra desabilitar eles, deixa eu ver, sabotagem, área de ruído, armar explosivos na nata, como é que é a parte de cima dele, eu estou falando, tá, onde tiver essas quatro cornetas amarelas, dá pra armar o explosivo, tem que lembrar disso, eu não vou voltar porque faz tempo que eu salvei, é aqui o bunker? Parece que é aqui, onde você está indo amigo, que isso? É, eu quero chegar aqui mesmo, o bizarro é que não tem ninguém aqui Meu deus, eu preciso descer, ai meu deus, eu buguei, eu buguei, eu buguei, senhoras e senhores, eu não consigo andar, eu não consigo fazer nada, Ai meu deus, que morte horrível, não, por favor, por favor, não, por favor, não, não dá, não faz nada, eu não consigo, Isso foi muito bom, isso foi maravilhoso, só sai agora isso na hiperlitz ainda, tipo isso, é só vem antes eu matar todo mundo aqui, né? É porque eu não tinha olhado ainda onde está o bunker, né? O último bunker na área. Uma vez que ele saiu, os garotos vão ter uma corrida na praia. Vou aproveitar agora e desarmar o negócio aqui. A CIDADE NO BRASIL Tá, fica a dica. Senhores, não pulem do vão entre a escada e a parede, tá? A tendência é ter bugs. Tchau. Eu odeio quando estou fazendo o meu monólogo e alguma coisa explode. Encontre Marcel. Marceline? Salvar. A pessoa teria uma alarma aqui perto. Tem o canhão ainda fazendo barulho pra mim, né? Eu posso tirar aquele cara lá em cima no momento que fizer o barulho. Tem um cara que estava me procurando ali atrás, ele já faz 500 horas. Ai meu Deus, eu não tinha visto esse cara. Aparece a janelinha, vai. Não muito, cria o barulho, por favor. Ah, o barulho está aí, o cara não está na janela. Aí é triste. Ahn, se eu pular aqui agora... Ele não está indo aquela janela da esquerda pra direita, né? Fizeram alguma outra aula lá dentro que eu não enxergo. Ah, esse cara está aqui... De onde está vindo essa galera aqui, velho? É o inferno, velho. Estão me investigando a 50 Km aqui, velho. Estão me investigando a 50 Km aqui. Tem um outro caminho no esquema aqui, tipo esse Se eu pular aqui aquele cara vai me ver Não dá pra jogar a garrafa quando estiver aqui O que eu posso fazer então é o seguinte, a gente pega Joga a garrafa Não, não é um imbecil, era pra você esperar um pouco Ai meu cacete de agulha viu Olá, tudo bem? Sério que você não me viu? Ah tá, você viu né Deu tudo errado, mas deu tudo certo no final É sobre isso Eu tenho pé de cabra, cuidado comigo Robin Eu tenho pé de cabra Tá Calma, calma Essa vai ser a minha maior vigarice, observem Atenção O cara tava aqui né, soltei Não consigo soltar, soltei Eu ia jogar o pé pela janela mano, ia ser tão bonito Eu ia jogar o pé pela janela mano, ia ser tão bonito Não consigo soltar, não sei o que eu quero Descobrir essas vinhas podría me falar no cantor Eu era melhor eu me velocirar Não sei o quanto mais o Marcelo veio 3, 2, 1 e... E? Destruir a casa né? Esse não é bonito. Não dá pra fazer ruído com isso aqui não, mano? Faz bem pouquinho. Deixa eu escalar as vinhas que o cara falou aqui. O estoque do Marcel está escondido em um painel solto embaixo da cama. O estoque do Marcel está escondido em um painel solto embaixo da cama. Este seria um bom momento de rearmar. Acho que é desrecuo, é uma boa. Alcance audível, vai aumentar com isso aqui. O silenciador demora pra liberar, hein? Não, deixa assim mesmo. Não, deixa assim mesmo. Recuperação de recu, coisa realmente mais silenciosa. Aumenta a queda de project, poder de fogo reduz. É bom, né? O silenciadorzinho na meta-gradadora, velho. Nunca sabe. Mas tem que ter silenciador, pô. Não é nem jogar no Iza, é no Cebu mesmo. Me surpreende o cara não sair com silenciador pra fazer a missão. Caralho, é só mágico, mano. Simplesmente não esporrei o negócio pro lado. Chamariz. Segura aqui pra selecionar o chamariz e segura aí pra posicionar. Ah, não é essa cama aqui? Eliminação de fantaria aqui? Alguma armadilha aí. Não sei nem qual que foi, velho. Alguma armadilha aí. O que é que eu quero... Não sei. É isso. O que é que eu vou fazer. Qualquer um que assiste o pica-pau eu saberia que aqui abre Claramente, qualquer um que assiste o pica-pau vai falar Opa, aqui vai mexer, se tocar ali mexe É questão de estudo, né O que eu tenho que fazer agora? Partir Ok Estou indo embora Dá licença É, pera, não estou indo embora não Mais perto está a minha esquerda Ou seja, esse daqui Tá, viu o rapazinho ali Tá, viu o rapazinho ali Exatamente, também serve para Looney Tunes e desenho da Disney A regra do objeto destacado no cenário Ele sempre vai mexer Aquele cara ali, parabéns, eu vi um momento para ele, que ele está me procurando até agora Sério mesmo, aquele cara ali é bom Eu não sei como, mas ele sabe que eu estou em algum lugar, ainda Está passando um barco, está um avião Está um carro, um caminhão Mas a insistência é ter seu mérito Os caras pararam ali Essa deve ser a arma que tirou a submarina Essa coisa pode ter ferramentas em Dover Eu tenho que destruí-la Como é que esse cara está me vendo Isso é uma velada Vamos tentar ele não ir pela porta da frente, né velho É o cara da torre lá, tem um cara lá na torre, até agora me procurando Ficou boladíssimo É, ainda bem que ele não foi pela moto, né Senão ele já tinha dado ruim Então tem uma arma que vocês querem que eu desabri-te aqui É um objetivo totalmente bônus, né Não precisava fazer, não deixa eu passar por aqui, legal Eu duvido que vai deixar, tem que separar aqui mesmo Os caras da moto foram embora pela visita Acho que eles vieram e falaram, ah, tem ninguém aqui, mete ele no pé Aí piloto, hein Meu chapéu O cara bateu para sair com o carro, amigo Aí tem piloto Torreto ficaria orgulhoso Ah, para de olhar, vocês nem estão vendo nada Realmente é uma fodeiro de uma arma, hein Tamanho da criança Falou, João, boa noite Daqui a pouco eu estou indo também É só parar de eu preparar esse objetivo bônus Aí eu consigo dormir Eu pretendi terminar em Stranger Things essa madrugada A primeira parte da nova temporada Mecamos subir eu Deixa eu salvar aqui, né velho Se eu fizer o modo Rumble, você terminar a missão em menos de meia hora Mas eu fico enrolando para fazer grass Que inconveniente hein Não precisa matar esses caras velho, então me ignora Foi chegar e volta, não fui eu Não fui chegar e volta, não fui eu Não, é legal pra caralho, no nível de demorar, tá ligado Mas eu tô falando que tem como se fazer em menos de meia hora Se você meter o loop Eu vi, mas não encontrei nada Ninguém conseguiu ver no meio da grama dois canos de arma Incompetência tamanha Eu acho que dá certo meu plano O negócio não explode Aí é F, né velho Eu achei que explodiria O outro jogo que a granada explodiu Tá, achei que o tiro também explodia Mas é bom que eu descobri Já tem um alarme ali ó Eu passei no meio como quem não quer nada Agora eu vou fazer um negócio do caminhão Pra ele fazer barulho pra mim Tem um cara aqui embaixo Tem um cara aqui embaixo, velho Eu vou fazer barulho pra mim Meu Deus Filho da puta Binóculo invisível Binóculo invisível Pfff, tá com o que aconteceu A bateria é o generator. A tirar ela deveria ser uma maneira tranquila de silenciar a arma. Isto é enviar as ferramentas para a bateria de arma. Colocar um explosivo em ela para fazer algum dano. A bateria é a tromba. Agora, ele vai ser um dos corpos. Não tem nada mais. Para que sejam as ferramentas em um lugar. Devemos tecer em um lugar. A bateria é mais fácil. Devemos fazer uma hora. A bateria é mais fácil. A bateria é mais fácil. É uma maneira mais fácil. A bateria é mais fácil. Não desabilitou, não? Porque eu estou sem carga explosiva, velho Subiu mais? Acho que não Alicate, o que eu vou fazer com o alicate, meu deus? Você queria uma carga explosiva, velho Ele está chegando Está indo Ai meu deus, anda no couro, pelo amor de deus, 20 anos de curso porra Eu nem vi ninguém morrendo no alarme lá velho, nem tinha explosivo É só fugir da área, eu acho que desabilitei a energia do canhão Acabei de precisar explodir ele, como é que eu vou sair daqui agora velho Já sei Ui Dos glúteos Glúteos short É quase que não tenta sair daqui, não seja ali Proxou o canhão Pelas barbas do profeta né Proxou o canhão Proxou o canhão É deve ser outro modo, eu não sei qual que é Pois é Pro xixão Pessoa os outros, não é copa, é reversos caçando deixa caçar mal eles vão achar o corpo que eu deixei pra eles vamos lá eu nem vou achar eu nem vou achar eu não sei eu não vi eu vou agora eu não vi vem a mesma vez eu curti o ar e sentiu o cara Sei lá, se você quiser entrar no meio da minha campanha, será? Pode tentar A única coisa que eu fiz foi habilitar o Versus Não apareceu o copo Seria mais difícil me encontrar na árvore Eu acho que é bem legal O último que eu joguei o V2, esse aqui está maravilhoso Essa deve ser a farmhouse que a Charlie me disse Espero que ela esteja bem O que é bem legal? O que é bem legal? O que é bem legal? Ainda não tem que ver O que é bem legal Eu acertei o saco e fui no coração O cara é foda em O que é que está na Prime ou ao Sniper Elite? Está no Game Pass, na Prime eu não sei Chega né, quero dormir jogo O que é que está na Prime ou ao Sniper Elite? O que é que está na Prime ou ao Sniper Elite? O que é que está na Prime ou ao Sniper Elite? O que é que está na Prime ou ao Sniper Elite? O que é que está na Prime ou ao Sniper Elite? O que é que está na Prime ou ao Sniper Elite? O que é que está na Prime ou ao Sniper Elite? O que é que está na Prime ou ao Sniper Elite? O que é que está na Prime ou ao Sniper Elite? O que é que está na Prime ou ao Sniper Elite? O que é que está na! O Sniper Elite? O Eu vou fazer as últimas preparações para minha personalidade. Abertura